Vamos que vamos meu amigo torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira uma quarta-feira cheia de expectativas pra você aí, torcedor Cruz Maltino a expectativa é grande que nesta quarta tenhamos mais avanços, no caso o Maurício Lemos o Vasco busca a contratação do zagueiro uruguaio de 28 anos de idade já chegou a um acordo com o Atlético Mineiro pela contratação do jogador e restam apenas os últimos detalhes para avançar e selar esse negócio com o jogador a gente aclara aqui neste Acorda Vascão, vai trazer algumas novidades sobre essa situação mas também trazer muitas outras novidades vamos falar aqui sobre informações envolvendo a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama o Vasco que segue no mercado a procura de um novo fornecedor de material esportivo mas tem negócio ainda com a capa, vamos também trazer informações sobre a saída do volante se é Gabriel mais confirmada do que nunca, ontem o Coritiba já anunciou a contratação do volante e a expectativa é que hoje, pra Chedes, possa também vir a ser anunciado no Atlético Paranaense e não serão apenas os dois que sairão, tá? Serginha é o nome aí que segue em negociações com o Criciúma e a gente vai trazer aqui também essas informações a vocês então meu amigo torcedor vascaíno, um Acorda Vascão cheio de informações, cheio de novidades com muitas notícias logo nesta manhã de quarta-feira pra você que está aí do outro lado porém antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco o canal do torcedor vascaíno e é claro né Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal estamos sempre deixando muito bem claro que faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aí a marca tão importante e grande dos 137 mil inscritos então conto com você que está aí do outro lado você aí mesmo que está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal faça parte da nossa família, é rápido, é fácil é só você vir agora aqui embaixo e se inscrever no canal do Gigante Vasco além disso curta o vídeo, compartilhe faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo show de bola Vascão, vambora então né, sem muita enrolação falar logo de Vasco quero começar aqui primeiramente, este é a corda Vascão de um jeito até engraçado nesse último final de semana, um jogador cria da base Cresmaltina estreou em um clube aqui do Brasil, para ser mais até exato, já ir direto no Corinthians, clube esse que tem como técnico e auxiliar Ramon e Emiliano Dias esse jogador em sua estreia já marcou gol, e eu falo do Tales Magno Tales Magno fechou com o Corinthians, assinou o contrato com o clube paulista um jogador que a gente aqui do canal sempre pediu para voltar ao Vasco da Gama um jogador que o próprio Vasco procurou para contratá-lo mas acabou esbarrando nos altos valores pedidos à época pelo New York City o Corinthians conseguiu costurar um bom negócio trazer o Tales ao Brasil com um empréstimo, sem a opção de compra uma compra, um empréstimo com a opção de compra e sem a obrigação de compra uma compra realmente alta, que gira na casa dos 70 milhões de reais mas que, caso o Corinthians não compre o jogador no meio do ano que vem terá que pagar um valor semelhante aos 8, 9 milhões de reais um bom negócio para o Corinthians, que ganha um jogador do nível do Tales por um ano e para o New York City, que mesmo que lá no meio do ano que vem o Corinthians não compre ganhará 10 milhões de reais apenas pelo período que o Tales passou longe do futebol norte-americano o Tales estreou sábado, marcando o gol ontem, o Corinthians enfrentou a equipe do Bragantino pela Copa Comebol Sul-Americana e o Tales, meu amigo, novamente marcou o gol seu segundo jogo com a camisa do Corinthians e o seu segundo gol e até de uma forma curiosa o gol marcado do Tales foi feito por uma linda assistência do Pedro Raul então ontem, o Corinthians entrou em campo com dois atletas responsáveis por o segundo gol que tiveram passagens pelo Vasco da Gama Tales Magno e Pedro Raul que loucura, né? inclusive eu vejo muitas pessoas aí comentando no meu vídeo o maior erro do Vasco foi não ter colocado e contratado de volta o Tales Magno eu concordo muito o Vasco hoje procura um ponto esquerdo e para mim não haveria outro nome melhor do que senão o nome do Tales mas enfim, já está lá, que fique por lá que vá por lá e que não dê jeito por lá porque ele dando certo lá no Corinthians é pior para o Vasco e olha meu amigo torcedor vascaíno, já que estamos falando um pouquinho sobre sul-americano quero falar sobre um rapaz que hoje veste a camisa do Fluminense que o Vasco já, infelizmente, sofreu nas mãos desse cara eu não falo sofreu por conta da qualidade porque contra o Vasco ele some e ele está passando por um momento na carreira não tão bom assim porque eu falo do Ganso o cara gigante, uma carreira gigante muito bonita, principalmente na época do Santos mas que infelizmente dentro das quatro linhas parece ser um rapaz assim não gosto nem de falar isso, mas muito mau caráter é o Paulo Henrique Ganso todos os jogos contra o Vasco da Gama a gente vê esse Ganso em que quer mandar, em que quer apitar o jogo que quer ser a autoridade do campo que parece ter um olhar acima até dos próprios atletas do Vasco da Gama e até de certos companheiros de equipe esse é Paulo Henrique Ganso e ontem no jogo do Fluminense na Libertadores o Ganso fez exatamente isso daí esse lance aí que está aparecendo na imagem a vocês gerou a expulsão do Rodrigo Eli, zagueiro do Grêmio não quero defender ninguém não até porque no jogo entre Vasco da Gama e Grêmio lá em Chapecó o que o Grêmio fez contra o Vasco da Gama foi um tremendo jogo absurdo tentando mandar naquele jogo mas eu quero mostrar para vocês a atitude do Ganso mau caráter esse rapaz é um mau caráter abraçando o jogador do Grêmio dando o mata-leão do jogador do Grêmio forçando o atleta do Grêmio a ter uma reação e a partir dessa reação ele ter sido expulso sendo que o Ganso já tinha amarelo no mínimo, caso não desse o vermelho era para ele ter levado o segundo cartão amarelo e indo embora então é de olho nesse jogador o CBF, o contuante, tem que dar aí algum jeito nesse atleta do Fluminense mas, enfim, né mais um lance aí de atletas do nosso rival que seguem, né, surpreenderam negativamente o torcedor Cruz Maltino e falando em surpresas ontem, à tarde, São Januário simplesmente apareceu assim desse jeito aí, ó que está aparecendo na imagem a vocês essa imagem aí é a parte de trás da megaloja do Vasco da Gama megaloja que fica essa em São Januário e essa parte da megaloja ela dá para o setor social de São Januário essa imagem tapada é o letreiro da capa foi colocada em cima do letreiro um pano preto, cobrindo o letreiro a gente sabe muito bem que o Vasco hoje está à procura de um novo fornecedor de material esportivo que hoje os contratos feitos, né entre Vasco e da Gama e Capa são completamente contrários ao tamanho e a grandeza do Vasco e até, infelizmente, um contrato que desrespeita o tamanho e a grandeza do nosso clube um contrato que paga anualmente ao Vasco um valor inferior a um milhão de reais sendo que, enquanto isso, temos Corinthians Grêmio, São Paulo, Flamengo recebendo valores superiores a 30, 40 milhões de reais por mês dos seus fornecedores de material esportivo um contrato que não dá ao Vasco da Gama a oportunidade de ter um jogo bom de uniformes o Vasco é uma equipe que sofre no dia a dia por não ter tantos uniformes as modalidades do Vasco da Gama futsal, beatsoccer e outras modalidades olímpicas elas sofreram nesse período de Capa que a Capa é uma fornecedora de material esportivo que não entrega uniformes um tremendo absurdo feito, infelizmente, contra o Vasco da Gama um contrato assinado lá da gestão Campelo que ninguém no período de SAF, né 777, senhor Lúcio Barbosa, senhor Luz Melo fez para melhorar esse contrato o Vasco tem esse contrato sendo encerrado agora no final desse ano e não tem por objetivo uma renovação pelo menos não tinha com os moldes antigos de contrato o Vasco sabe do tamanho da Capa o Vasco sabe da relação muito legal que tem com a Capa e sabe como a Capa é uma marca que ela age de uma forma muito positiva no imaginário do torcedor cruzmaltino Capa e Vasco, meu amigo é um casamento que deu certo a história diz isso e recentemente, né com relação aos modelos de camisa acho que é muito difícil a gente falar o contrário a Capa e ontem, a partir do momento que esse letreiro ele apareceu assim automaticamente o torcedor vascaíno pensou é o fim do contrato é o fim do casamento um novo fornecedor de material esportivo está vindo por aí mas não não foi por isso que o letreiro da megaloja estava coberto por um pano uma ações é que ontem foi gravado aí algumas cenas de uma minissérie que estará acontecendo estará em breve aí no ar a gente não tem certeza de qual é essa minissérie mas sabemos que no ano que vem estará sendo lançada uma minissérie sobre no caso os camisas negras os 125 100 100 100 anos perdão dos camisas negras a Amazon preparou uma série a expectativa é que venha ser lançada aí em breve então muito provavelmente deve ser sobre isso caso não seja sobre isso deve ser por alguma outra minissérie que a gente não tem aqui a informação de qual é mas o letreiro foi tampado exatamente por conta disso e ao contrário do que se esperava o Vasco até renovou com a capa ontem o canal Atenção Vascaínos trouxe a informação que o Vasco prorrogou estendeu o contrato por mais 3 meses o Vasco ainda não recebeu nenhuma proposta absurda de outros fornecedores exatamente por esse motivo pela logística dos novos uniformes o pedido do Vasco da Gama diretamente a capa foi de uma renovação por mais 3 meses de contrato para que o Vasco possa ter mais tempo de ir ao mercado procurar um novo fornecedor de material esportivo conversar com o novo fornecedor de material esportivo encontrar aquilo que é o ideal para o clube não fazer nenhuma decisão não tomar nenhuma decisão em uma loucura em uma rapidez que a Cavale acabe perdão atrapalhando o andamento então exatamente por conta disso o Vasco prorrogou um pouquinho mais o tempo desse contrato e ficará com a capa pelo menos até o final do campeonato carioca de 2025 então contrato renovado capa e Vasco ficará mais um pouquinho ainda estampando o uniforme do Cruz Maltino mas deixa aí a sua opinião nos comentários você quer uma nova fornecedora de material esportivo ou você acha que a capa é a ideal para o Vasco da Gama prosseguindo aqui com o vídeo meu amigo torcedor ontem a gente trouxe a informação a vocês da saída do Zé Gabriel está mais confirmado do que nunca o Zé Gabriel não pertence mais ao Vasco o Coritiba anunciou ontem a sua chegada hoje ontem também o Vasco da Gama anunciou a saída do jogador o empréstimo até o final do ano a expectativa é que hoje inclusive o Atlético Paranaense anuncie também a contratação de Bruno Prachete Prachete que vai rescindir o seu contrato com o Vasco para poder assinar o novo contrato com o Atlético Paranaense inclusive ainda falando sobre o Zé Gabriel ontem tivemos uma informação muito interessante que o Zé Gabriel ele foi um pedido do Jorginho o Jorginho hoje é técnico do Coritiba técnico do Coxa Branca realizou ontem mesmo os exames médicos no CT da Graciosa em Coritiba e chegará aí para preencher essa loucuna no meio campo do Coxa informações aí do próprio Coritiba são muito positivas sobre a situação do Zé Gabriel as pessoas estão empolgadas com a contratação desse novo jogador inclusive a descrição do jornalista Rogério Scarioni da Jovem Pan News é um jogador alto de marcação que atua na frente da zaga protegendo a defesa tem boa saída de jogo e passes longos precisa melhorar nas bolas aéreas apesar de 1,84m e na perda de posse no campo defensivo já que costuma carregar muito a bola e inclusive foi confirmado que Zé Gabriel no Coxa é um pedido de Jorginho técnico que trabalhou com o Zé Gabriel exatamente no Vasco lá no ano de 2022 naquele final do ano em que ele vem ao Vasco da Gama momento de urgência para levar o Vasco de volta a elite do futebol brasileiro consegue levar e trabalhou com o Zé Gabriel e pediu a sua contratação para o Coritiba a gente deseja a todos as sortes do mundo o Zé quer ser um contrato curto com o Coxa até o final do ano para realmente buscar junto ao Coritiba o retorno à elite do futebol brasileiro assim como o Zé saiu assim como o Prachete também vai sair em breve o anúncio assim como o Cleiton já saiu o Medel já saiu o Vasco segue buscando outras saídas inclusive a saída de Serginho, Rossi e Galdamês são os três nomes que o Vasco vai buscar liberar até o final desse ano três nomes que juntos tem um gasto mensal ao Vasco de quase 1 milhão e 200 mil reais por mês realmente muita grana que o Vasco da Gama gasta com esses três jogadores mas a informação ontem lá do canal podcast Cruz Maltino é que mesmo diante da dificuldade inicial que o Vasco vai entender com o Serginho com o Rossi com o Galdamês pela sua liberação por conta dos altos salários fontes ligadas ao Criciúma o clube inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro é que o Tigre como é conhecido o clube catarinense ainda está de olho em Serginho inclusive hoje o Criciúma irá não ser dois reforços para o restante da temporada e aí até uma certa apreensão por conta do Coritiba e até aqui de alguns torcedores vascaínos que um desses anúncios possa vir a ser do Serginho essa novela envolvendo Serginho e Criciúma é uma novela antiga expectativa grande dois Criciúma inteiros Serginho já há algum tempinho já houve essa busca mas que esbarrou nos altos salários talvez não sabemos o que irá acontecer Criciúma possa ter chegado a um acordo com o Vasco e dentre esses dois anúncios que acontecerão aí nessas próximas áreas de quarta-feira para o Criciúma um desses nomes possa vir a ser o de Serginho Cossufo um salário aí de R$ 550 mil mensais mas não tem condições nenhuma de pagar esse valor e buscou aí com o Vasco da Gama a possibilidade de diminuir um pouquinho esse salário para contar com o futebol do atleta a última informação que eu tive a gente traz aqui a informação do canal podcast Cruz Maltino sobre a questão do Serginho é que Serginho é um jogador que como ele entendeu que não tem mercado no Brasil por conta dos seus altos salários o empresário do atleta iria passar a oferecê-lo para o futebol do leste europeu por entender que o Serginho tem um mercado forte lá no Cossufo na Turquia na Moldávia locais por onde ele passou e conseguiu ter certo destaque diferente é claro aqui do futebol brasileiro mas vamos ver aí esses próximos capítulos ver de fato o que irá acontecer e para fechar aqui meu amigo esse Acorda Vascão a gente ontem trouxe uma informação até preocupante o Vasco se representou no CT uma ser barbosa se representou visando completamente o jogo inclusive contra o próprio Criciúma que vai acontecer no próximo domingo às 4 horas da tarde o Vasco ontem realizou seu primeiro treino terça-feira após dois dias de folga volta hoje a campo quarto treino que será realizado na parte da manhã desta quarta-feira assim como também voltará amanhã quinta na sexta e no sábado então o Vasco tem pela frente mas quatro dias de treino somados a hoje contando com ontem cinco dias cheios de treinos visando aí essa partida importantíssima pela terceira rodada do retorno contra a equipe do Criciúma e o que temos aliás quarta rodada do retorno então é um jogo assim revanche que o Vasco no primeiro turno ele perde pelo placar de 4x0 é o jogo em que Ramon Dias não permanece é o último jogo de Ramon sobre o comando da equipe Cruz Maltina um jogo que ficou muito marcado por um jogador em si o Verrete Verrete naquela oportunidade ele perde o pênalti contra a equipe do Criciúma pênalti que ficou muito engasgado para o próprio jogador e o Verrete é a dúvida para esse jogo do próximo domingo informações inclusive ontem dadas pelo jornalista Joel Silva é que Verrete será poupado nesses próximos dias de treino inclusive a expectativa é que ele nem sequer hoje entre em campo ele reclamou de dores nesse último jogo contra a equipe do Fluminense inclusive saiu de maca e é dúvida sim para esse jogo do próximo domingo o Verrete vai ser poupada de uns treinos a pedido do departamento de saúde informações é que ele sentiu um desconforto contra a equipe do Fluminense Rafael Paiva ele no último sábado após o jogo entrevista coletiva revelou que ele sentiu o adutor ele falou inclusive sua postura do atacante argentino dentro das quatro linhas e ressaltou a importância que ele tem para o Vasco então daqui para frente é torcer pela plena recuperação do Verrete para que no próximo domingo ele possa estar em campo mas tenha aí uma olhada nas palavras de Rafael Paiva e entenda melhor o atual cenário do atacante argentino depender dele ele não sai nunca ele joga o tempo todo ele joga machucado porque ele quer estar em campo o tempo todo e é sempre uma briga para ele para a gente saber o melhor momento eu acho que ele está ele está cada vez mais consciente que o nosso calendário é pesado o nível dos jogos a sequência o tempo de recuperação e a gente está cada vez entendendo ele melhor e para ter a clareza na melhor decisão hoje partiu dele a hora que ele sprintou ali ele sentiu um pouquinho o adutor e a gente sabia a gente ia trocar antes mas ele pediu para esperar um pouco mais ele sempre quer ir no limite dele mas em alguns momentos vale mais entrar um jogador mais inteiro para ter uma transição melhor a gente sabe o quanto ele é importante o Verrete é um cara importante na bola parada defensiva também é muito forte na ofensiva então a gente sabe que ele em campo ele vai contribuir muito mas em alguns momentos a gente sabe que a troca vai ser importante ele está entendendo isso mas é é um prazer ter um jogador com com essa vontade de jogar o tempo todo de querer jogar e a gente está cada vez se entendendo melhor aí Paiva aqui Alan Santos BTB é meu amigo torcedor do Vascaína desse jeito é dessa maneira torcer para que é claro dê tudo certo e o quanto antes Pablo Verrete possa estar novamente à disposição a gente fica por aqui esse foi nosso Acorda Vascão apenas o primeiro vídeo aqui desta quarta-feira e já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante vamos que vamos se inscrevam compartilhem e como sempre falamos aqui saudações vascaínas e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL